E esse requeijão, hein? O que tem? Tem que pegar também? Tem um cheiro estranho? Tem um cheiro estranho? Hum? Você tá louco? Ele tá fazendo foto do vlog comigo! Tô esperando a minha cunhada que ela for imprimir a partitura porque ela vai ser saxofonista do casamento, né? Agora vamos lá fazer uma maquiagem. Olha o arraso dessa meia aqui, ó. Não são isso aqui, varão. Cara, olha o varão rico demais. Eu vou pegar o arraso dessa meia aqui. Tá? Eu vou pegar aqui. Tá? Eu vou pegar aqui. Tá? Eu vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse requeijão aí? O que tem? Vai integrar também? O que tem a ver? Uma coisa com a outra. Está com um cheiro estranho. Será que estragou? Não sei não. Se estiver amargando. Está amargando. Ele está participando do vlog comigo. Vai, tem café. Se eu for filmar ele, o que está sem camisa, o varão? Ah, é o meu. Olha o barulhinho. Está bom, obrigada. Não tem requeijão, mas tem manteiga. É, pô. Fica o doce mais na boca. Vamos lá, café, Rebeca. Não acordou. Geralmente, sábado ela não acorda, né? Que conceito. Geralmente, sábado ela não acorda. O que? Só um sábado atípico, né? Bom dia para a galera. Bom dia, galera. Eu não estou mostrando o seu corpinho. Só o seu rosto. Bom dia. Nossa, desde... Desde que eu fiz esse bolo, é que ele vinha. Três dias que eu fiz esse bolo já, e vocês... Eu não vi. Eu vi, sim, né? Eu vi pro trabalho. Agora está aqui, né? Não comeu. Está aberto, pessoal? Lembra no celular, Silas. É o quê? Aqui está apoiado no açúcar. Ai, olha eu aqui na correria. Estou esperando a minha cunhada que ela foi imprimir a partitura, porque ela vai ser saxofonista do casamento, né? Mas depois do café da manhã, fui fazer minhas coisas, arrumar meu cabelo. Nem está arrumado ainda. Só lavei e sequer ele com secador. Depois vou colocar ele pro alto com pente e garfo. Agora estou indo lá fazer uma maquiagem. E fiz a unha do meu... Fiz não, né? Pintei a unha do meu pé. Igual a minha cara, mas está bom. Espero que ninguém fique olhando pro meu pé. Bom, mas o quê? Casamento é três e meia da tarde. E vou deixar a minha cunha dela na casa da amiga dela e vou, como eu disse, fazer minha make. E vou mostrando que dá pra mostrar pra vocês. Meu cabelo ficou lindo, gente. Olha, a cor dele. Eu nem falei, mas eu pintei ele anteontem. Assim fica melhor. Nossa, essa cor combina super comigo, cara. Tô minha chane. Eu amo essa cor. E... Mais o quê? É isso. Os passarinhos cantando aqui. Ah, eu nem falei. Depois do casamento, eu tenho uma mini vigília em uma igreja. Uma agenda, né? No caso, é uma mini vigília. Então, eu vou chegar em casa só de madrugada. Tá bom, tá na benção. Deus é bom. Sabador bem badalado. Uma observação. Vocês também são assim como eu, que não almoçam quando o casamento é assim à tarde. Até porque a gente fica na correria, né? Nós, mulheres. Porque homem é só tomar um banho, cortou o cabelo, tomou um banho e tá arrumado, tá certo. A gente não. A gente tem que fazer unha, marcar cabelo, maquiagem, um monte de coisa. Um monte de papagaiada, como dizia meu pai. Mas o que eu queria dizer? Que a gente não almoçou. Não dá nem tempo de almoçar. Mas aí, sempre assim. Sempre quando tem um casamento à tarde, a gente não almoça. Involuntariamente. Eu tô olhando minha cunhada aqui e a gente tá atrasada. Ela tá lá imprimindo o negócio. Involuntariamente. A gente deixa pra comer no casamento. Porque crente nem gosta de comer, né? Porque crente nem gosta de comer. Música Minha vez de ficar maravilhoso Olha o arraso dessa make Foi ela ali, a gata Vou marcar a roupa dela aqui Pra vocês seguirem muito Maravilhosa, ó, o pessoal de Brasília em torno Mari Makeup Maravilhosa, adorei, amiga Cor linda Um arraso, agora vou botar meu cabelo pro alto Bem black power E foi conquistando meu coração Conheci um homem posicionado Que resolveu entregar sua história Correia, ó, o pessoal de Brasília Amém. Amém. Que coisa linda. Amém. 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 Amém.